O Renata, fica comigo, vou pedir para vir o Leandro Rezende e também o Yuri Pitta, notícia que chega agora. Atenção, acabado, finalizado o julgamento de Daniel Silveira no Tribunal Regional Eleitoral, finalizado 6 a 1, rejeita, portanto, o registro da candidatura, rejeita, portanto, o registro da candidatura de Daniel Silveira, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. O desembargador que pediu vista, a gente vai dar o nome dele aqui, inclusive, Tiago Santos, é o desembargador que havia pedido vista, ele foi o único a dizer que era possível aceitar a candidatura de Daniel Silveira, argumentando que os casos de Silveira e Jefferson são diferentes e que a graça teria também efeitos sobre a candidatura, a punição eleitoral a que Daniel Silveira está submetido por ter sido condenado, mas a grossa maioria, desembargadora Cátia Junqueira, que aguardou o voto do colega, também votou pelo indeferimento, 6 a 1, 6 a 1, Daniel Silveira, segundo a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro, não pode ser candidato ao Senado como pretende. Leandro, o PTB já disse que vai até o fim para manter a candidatura, deve recorrer. Se o clima no TR é do Rio, foi esse, imagina no TSE, quero te ouvir. É isso, Dani. Está dado o resultado que já tinha maioria na última quinta-feira, a gente trouxe aqui no 360, hoje foi uma sessão ali que, na verdade, esse desembargador, o Tiago Santos, que pediu vista, já tinha dado ali um indicativo de que votaria a favor do registro de candidatura do Daniel Silveira. Agora, a gente tem duas possibilidades de recurso. Estou até tirando essa dúvida agora com o Tribunal Regional Eleitoral. Eu imagino que ele tenha recurso ainda no próprio TRE e no próprio TSE, mas de novo, não sei se por ter um voto dissonante, eu imagino que sim. Isso, mas é exatamente isso. Ele pode apresentar um chamado embargo ao Tribunal Regional Eleitoral e apresentar um recurso, de fato, ao Tribunal Superior Eleitoral. O que pode acontecer agora? Daniel Silveira concorrer ao cargo pendurado. Pendurado ali com aquela candidatura subjúdice. E essa situação de estar subjúdice, ou seja, sob a análise da justiça, ela só termina depois que o Tribunal Superior Eleitoral terminar de receber o recurso, analisar o recurso e julgá-lo. Isso não necessariamente vai ocorrer nos próximos 20 e poucos dias que faltam até o primeiro turno. Então, há essa possibilidade, é algo que está no radar do PTB de há muito tempo, de que o Daniel Silveira poderia concorrer subjúdice, poderia concorrer ali pendurado no Tribunal Superior Eleitoral. E o partido promete que vai até o final, até a última instância possível, para tentar fazer dele candidato ao Senado. Então, era uma derrota que estava na conta do PTB desde antes do julgamento de quinta-feira, derrota, enfim, sacramentada, finalizado esse julgamento no Tribunal Regional Eleitoral, mas o PTB promete ir até o fim. Lembrando, Daniel Silveira é presença aguardada amanhã, no 7 de setembro, ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Sem dúvida. Vem para cá, Iuripita. A TR é, então, sacramentando aí o resultado por grossa maioria, 6 a 1. Portanto, ficou isolado o desembargador, que inclusive suscitou o adiamento desse julgamento. Mas ainda tem recurso, concorre pendurado. É importante você ter em mente, gente, que a diplomação é concedida ou não pela Justiça Eleitoral. Então, por mais que o deputado Daniel Silveira, né, batalhe, batalhe, batalhe na Justiça, a não ser que consiga reverter a última palavra, afinal, é sempre do TSE, onde a posição dos ministros em relação à prática, à conduta que levou Daniel Silveira à situação em que ele está, é mais do que conhecida, né, disseminação de fake news e ataque às instituições. Isso tem sido rechaçado pelo Tribunal Superior Eleitoral, em casos, eu diria, até menos gravosos, não sei se menos gravosos, mas menos reincidentes. É o caso do deputado Franciscini, deputado estadual, Fernando Franciscini, que foi cassado por conta de fake news relacionado às urnas eletrônicas. Ali, também, maioria grossa do TSE, apenas um voto contra a cassação. Então, é esse o ambiente no qual Daniel Silveira vai tentar a sua última cartada. E o TRR, reiterando a jurisprudência da Justiça Eleitoral, né, Dani? Boa tarde para você, Leandro, Renato, e para quem nos acompanha aqui no 360. A argumentação, de novo, era sabido, como o Leandro Rezende disse, já estava na conta de que, provavelmente, a candidatura seria rejeitada, o seu registro, porque a jurisprudência diz que é assim. A lei da ficha limpa determina que seja assim, que um candidato condenado, alguém condenado em órgão colegiado, não tenha sua candidatura aceita pela Justiça Eleitoral. E foi o caso de Daniel Silveira. Isso pode ter ainda recursos e, certamente, o partido vai fazer uso desses recursos, até para explorar politicamente essa questão e o discurso de perseguição que é adotado pelo próprio Daniel Silveira. E, com isso, tentar, depois, colher esses frutos dessa exposição e desse debate todo com algum candidato, ou para a mesma posição, ou para alguém que, em outra disputa, possa se considerar um herdeiro político ou alguém falando em nome, politicamente, de Daniel Silveira. Fato é que Daniel Silveira é uma figura notória, e aí não só na Corte Regional, mas também na Corte Superior da Justiça Eleitoral, no TSE, do próprio Supremo Tribunal Federal, que foi o tribunal responsável pela condenação. E esse barulho vai continuar ainda por algum tempo e fazer com que isso se torne um instrumento de uso para que alguém tente herdar o bônus político disso e os votos que, eventualmente, Daniel Silveira receberia. Na corrida ao Senado do Rio de Janeiro, o Leandro Rezende tem mais detalhes, certamente, mas é uma corrida que está, mais ou menos, bem encaminhada para a reeleição do senador Romário. Se alguma parte desses eventuais eleitores de Daniel Silveira apoiaria Romário ou desistiria de votar, a gente dificilmente vai saber, pode até ser quantificável, mas fato é que, na disputa ao Senado, não tem muita influência. Mas no barulho dos apoiadores de Daniel Silveira, certamente, ainda vai ter muita repercussão essa decisão. Renata, quero sua ajuda, quero te ouvir. Aí, caso de Daniel Silveira, é um prenúncio, né? Eu acho que a própria forma como a Justiça do Rio de Janeiro... E aí, não é demérito, gente. Os judiciários regionais, eles são mais permeáveis à opinião pública, local, porque inseridos nessa realidade, né? Se no TRE a vida foi assim, no TSE parece ter um rumo também bastante difícil. Perfeito. Eu vou fazer as palavras do Iuripita dessa vez as minhas, basicamente, né? Porque esse foi um argumento usado assim que Bolsonaro fez o gesto em relação a Daniel Silveira para que ele pudesse ter o perdão e a reversão do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, da condenação dele, o bolsonarismo, o próprio Daniel Silveira, disseram que isso anulava tudo e que, portanto, nada estava válido, o que naquela ocasião já foi muito estabelecido, tanto pelas falas de juristas quanto pela jurisprudência. A súmula da STJ já estava muito esclarecida que havia um poder limitado da ação do presidente em relação à condenação dele. E isso não anulava o efeito que ele teria na sua possibilidade de se candidatar ou não. E o que a gente está vendo agora é um reflexo, um resultado óbvio dessa leitura e dessa avaliação que já estava amplamente sedimentada em decisões anteriores da própria justiça. A gente teria mais trabalho para analisar se o desfecho até o momento fosse distinto. Mas isso é o que estava e está precificado nesse caso.